Boa noite! Boa noite, amigos! Chegada do Papai Noel em Volândia. A seguir as imagens. Cuidado! Aqui é o papel tradicional do Papai Noel. Chegando na sua parte, a sua parte é a Associação Comercial Empresarial. Um grande público esperando o Papai Noel aqui. Nessa quinta-feira, na Feira da Lua. E na Holândia, também a TV Cultura, ao jornal Manchete do Corpo, cumprido. Nossa, e um sobrinho espanhol do time. Então, vamos pedir para a gente. A grande festa do Natal Enfantado na cidade de Holândia, o Atacém Farina. E o nosso dia, o Atacém Farina, o Atacém Farina, é um dos melhores estudos aí da nossa região, hein? É isso aí, o Papai Noel chegando pela entrada. É isso aí, vamos receber uma salva de palmas novamente para o Atacém Farina, o Papai Noel chegando na sua casa. Vamos receber um salva de palmas, o Papai Noel chegando na sua casa. Vamos receber um salva de palmas, o Papai Noel chegando na sua casa. Uma boa noite especial a todos. Vai lá, estudos. Pega, pega o Noel. Pega, pega. Deixa pega na sua mão, vai perder, meu. Anfantou. Pega, vem. Não, vento. Olha o papai Noel, menina, olha o seu papai Noel. Olha o papai Noel, menina, olha o papai Noel, menina, olha o papai Noel.